A Casa das Tintas chegou a Barra dos Coqueiros. Não precisa mais ir a Aracaju para comprar tintas. Fica ali na rótula em frente à farmácia Pague Menos. Casa das Tintas Barra. Quem pinta, pinta aqui. Arraiar de ofertas Casa dos Frios. Peito de frango individual real, oito e dezenove o quilo. Salsicha hot dog friato, cinco e quarenta e nove o quilo. Fica do bovino fribô e nove e sessenta e cinco o quilo. Casa dos Frios, lugar de comprar barato. Falar do jogo, um jogo difícil, um contexto de um estádio com um gramado ruim. Jogo às três horas em Manaus, 32 graus, com sensação térmica, talvez aí chegando próximo aos quarenta. Sabemos dessa dificuldade, com também estreia de um treinador novo. Mas o primeiro tempo foi equilibrado. Tivemos boas oportunidades, mas em dois erros nossos, dois vacilos, eles conseguiram sair na frente. E voltamos para um segundo tempo com atitude diferente, posicionando melhor o time. Duas substituições também importantes. A entrada do Bruno Camilo, a entrada do Alan Graffiti. Isso deu mais consistência. Criamos muitas oportunidades. Conseguimos virar o jogo. Mas como nós tínhamos uma equipe muito ofensiva, infelizmente sofremos o gol no segundo tempo. Mas acredito que tem que ressaltar a coragem dessa equipe e a luta dela. Correr atrás do resultado positivo, a vitória a todo momento, não se entregar em momento nenhum. Os pontos positivos que eu ressalto justamente é a adaptação do time ao calor, ao campo, ao gramado ruim. A gente buscar a todo momento, mesmo em desvantagem, no placar, a todo momento os nossos gols. Chegamos 2x1, 2x2, não nos contentamos. Fomos atados no 3x2. Então a equipe que buscou, lutou. Uma capacidade física muito grande de superação. A equipe está sobrando nesse aspecto também. E o ponto negativo realmente foram os gols sofridos em situações diferentes, mas acabamos sofrendo 3 gols. As próximas partidas são fundamentais para a gente. A primeira parte da tabela dos 10 jogos, nós tivemos 6 jogos fora de casa. Agora dos 9 nós vamos ter 5 jogos. Depois dessas duas viagens que nós conseguimos somar. 4 pontos em 6. Foi muito interessante. A gente conta agora com o apoio de você, torcedor, no jogo contra o Ipiranga. Jogo difícil. Ipiranga ficou entre os 4 do campeonato gaúcho. A gente conta com o apoio da nossa torcida, com o nosso time jogando no Batistão. A gente sabe da nossa força. Eu tenho certeza que nós vamos cravar aí uma caminhada, uma nossa classificação para estar entre os 8. E aí E aí E aí E aí Obrigado.